Fala galerinha dos youtubers, hoje a gente tá aqui com o medizinho TWM Brincadeira, vai com ele Mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? Já começou o vídeo, né? Você tá ligado? Eu tô na retração Os youtubers de Roblox no Minecraft, é isso Dá um ferro aí, mano Pra eu fazer aquela pontizona firmeza De shift sem shift Ó, eu não sou defesa, eu não sou defesa Manda, manda, manda Manda aí, manda aí, na moralzinha Manda o ferro aí, na moralzinha, manda tudo Sai, véi Agora manda o ouro, manda o ouro Sai, sai, sai Não, vou te mandar ouro não Calma aí, que o pai aqui é Olha o Farmas, olha o Farmas Calma Ah, eu caí Não, não acredito nisso Ai, eu caí, mano Olha o nível do nosso crime Não, se liga, é isso que dá Sair do Roblox pro Minecraft Vai, vai, vai O cara precisa fazer uma ponte, mano Posso segurar o shift aqui, ó Aqui, mano Essa ponte demora, cara Manda o ferro aí, ó Manda o ferro aí, ó Sem tiro Sem tirão Calma Só bora Pega o Jimmy e volta Pega o Jimmy e volta Pega o Jimmy e volta É Ó, cara, só Ó, ó Ó, vou defendendo aqui, família Bora, véi, bora, véi Vou pra direita, vou pra direita Vai pra esquerda, vai pra esquerda Vai pra esquerda Nossa, mano, o ferro Não sabe o que é direita e esquerda, mano Era do fim ou argila, rapaz Puxa, peguei dois, véi Você pegou quantos? Vamos investir em... Eu vou investir em vidro Eu peguei zero Já tô achando Morri O xp não pega... Então tá, né Como é que você morreu, filho? Morri sozinho, né Tem que ser o V.A. É o V.A. Esse V.A. gameplay Mano É só gameplay avançado, tá ligado? Nossa, eu pensei que... Nossa, quase... Ah, quase caí Só trabalho com capa Calma aí, ó Mano, tô com quatro... Tô com quatro esmeralda Dá pra comprar obsidia Dá pra comprar obsidia Mas já? Vou comprar a espada, tá ligado? Compra Calma, vou comprar obsidia Obsidia é melhor Então me dá... Deixa eu pegar uma picareta aqui Aqui, ó Vou colocar no baú Mano, a gente tem que ganhar instantaneamente Vou ruxar É, é, é Vou ruxar Vai, 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 vai Ruxa no vermelho então, galera Vem, vem Vermelho? Não, o que você tem contra o vermelho? O que você tem contra o vermelho? O vermelho são azuis O quê? Hã? Ah, faz sentido, mano Faz sentido o que ele fala É, é Opa Ué O rosa já foi Leva o vermelho Ué, só tem três times aqui? Leva o vermelho Então, o que é isso? Puxou? Boa, véi Ah Nossa, o cara caiu no void Família, é só eu digo uma coisa pra vocês Investimento pesado aqui na defesa, hein Nossa, morri Nossa, véi Ah, sozinho, né? Tinha que ser Ai, beleza Ai, ué Ah, tem outro cara vindo É muito ser humano, mano Rapaziada, eu tô fechando aqui a cama Foz para o upgrade, a forja Toma Ainda não Nossa Isso é muito bom Tem que ser humilde, cara Pra forja A, a gente precisa de mais emeralda Eu me eliminei e matei o cara Preciso de mais emeralda, rapaziada Família, cuidado, cuidado Tão roxando Tão roxando, tô roxando Coloca vidro, coloca vidro Corre Calma, calma Aqui tá protegido Calma aí Vai dele Fazer Ué, o cara tomou aqui na vez Pula, pula, pula Quebra ele Nossa, tá muito lagado Nossa, o cara tá no lag Ó, a gente se a gente pegar mais Relaxa, relaxa, eu tô aqui Ó, a gente se a gente pegar mais coisa A gente... Caraca, mano Não fica atrás de mim Oxi Quem é que tá atrás de tu? O cara tá morrendo sozinho aí É, o cara só chora Mentira, cara Vem, ó Volta pro Roblox Caraca, cara Eu também queria voltar, mano Também Ou o MyMineCrush também da hora, hein É, que isso, hein, cara Ruxa, ruxa no vermelho Vamo, galera Ô, gente, eu vou ir lá, hein Eu vou ir lá Eu vou ir lá Junto com você Ruxa no cara que tá pegando as esmeraldas aí, ó Porque se colocar o obsidian, ferrou É, então A gente precisa de mais um Eles estão ruxando lá Eles estão ruxando lá Bora ruxar na base deles Vem comigo Vem comigo Vamo lá, vamo lá Eu preciso de um Preciso de um Não, eu vou Você tem que ir em base Você tem que ir em base Calma Morreu Tô indo no vermelho, vocês Vamo no vermelho Tô indo Bora, bora que eu tô com uma TNT Só vem, você vem Segue o líder Eu tô com duas TNT Vai, vai, vai Faz a ponte aí Faz a ponte pro rolo Caraca, eu tô errando todas No vídeo do Mad, doido Todas as fotos Coloca o bloco É Vem, vem, vem Ah, coloca um bloco Pra mim Ah, colocar um bloco Eu vou voltar Eu já tô aqui Quase explodindo Vamos, vamos, Ed Coloquei TNT Coloquei TNT É nossa, é nossa É de vocês? Calma, tem mais uma Quebrei já Isso, que isso Agora finaliza Só finaliza Toma Ah, morri, morri Nossa, eu tô me isolada Coloca bloco aí, fi Ué Vai, vai, vai E essa espada Calma aí Nossa, eu já bloqueei Nossa, mano Zé Lutin O engenheiro por trás aqui Zé Lutin, né Mano, vocês vão melhorar na forja? Não Não sei Caraca, comprei madeira de separação Vamos finalizar eles Vamos finalizar eles Mano, o azul tá vindo O azul tá vindo Eles vão se retrancar muito Agora eles vão se retrancar muito Azul tá vindo Não, agora a gente feita eles Deixa vim, deixa vim Tem vidro pra caramba É, mas Ah, tem obsidio também É, então Tem um pouco de obsidio Tem obsidio? Tem aqui, ó Ó, vou tacar a bola de fogo, hein Taca, taca, taca Nossa Nossa Eu caí sem querer Caiu, caiu Nossa senhora Boa, boa É vidro Você viu o Itachi? Você viu o Itachi? Eu vi, eu vi Vamos ruxar no azul Vamos ruxar no azul Vou pegar a esmeralda Vou pegar a esmeralda lá no meio É, fecha a obsidio E vou fechar e já era Aí a gente consegue ganhar essa partida fácil Easy, easy Aqui eu tô com quatro diamantes Tô com quatro diamantes Boa Se tiver alguém Pega a esmeralda Pega a esmeralda aí É isso, é isso Mano, frenético Tá frenético Frenético, tá frenético Isso que acontece Quando os youtubers de Roblox Vem pro Minecraft A gente comanda É, cara É, óbvio Cadê as esmeralda? Alguém pegou? Eu não peguei nada Pera aí Quem é aquele cara ali? Vem, ah, você não pegou as esmeraldas E tá ruxando, né, mano? Você quer vir contra mim, hein? Você quer vir contra mim, hein? Você quer vir contra mim, hein, mano? Nossa, você precisa de bloco, cara? Você quer vir contra mim, hein, mano? Trina mal um pouco aí Que isso? O cara queria vir contra mim, hein Que piscan que era bom Piscan que era o melhor O melhor Eu sou o melhor Os cara tá roubando os diamantes ali do lado, mano? Vocês precisam do quê, velho? Vocês precisam do quê, velho? Aí, óbvio Ó, eu tô indo com um bloco aí, velho Tô indo socorrer Calma, não, não Já morri Os cara tá pegando diamante Tá ficando mais forte que a gente, pô Então, o que é isso, pô? Calma, calma A gente tem que matar o azul Vamos matar o azul Opa! Vamos matar o azul Oxi! Caraca! Achei a esmeralda aqui Eu tenho duas esmeralda Nossa Vai, vai Todo mundo no azul Bora O cara ali me humilhou Depois desce aqui até Ó, o azul tá vindo de novo Se a gente não pelo menos proteger com obsidian A gente perde Não, a gente precisa de mais obsidian É só isso Então Bora, bora Calma aí, rapaziada E agora? Bora Calma Calma Vai na azul, mano Eu tô com duas esmeraldas Eu tô com duas esmeraldas aqui Vou jogar no baú Será que eu dropei ali, não foi, não? Dropei um ali pra nossa base Joguei no baú, joguei no baú Tá Falta só mais duas e a gente completa É isso, é isso Alguém tem um diamante só? Tem, tem, tem Ah, velho, morri pro azul, cara Caraca, o veia só tá ruxando e morrendo Vai, mano, vambora Ah, o azul pegou aqui Vamos de farmas Vamos lá, vamos lá Peguei uma esmeralda Só preciso pegar mais um esmeralda Vamos no azul, mano O azul tá forte, hein Preciso de cover Cover? Você tá no azul? Eu tô aqui Ó o vermelho aqui, roubando as esmeraldas Matei ele, filho Ah, não Matei ele, eles estão só Falta um Falta um Aí, vem, mas eu morri pro golem Ah, não Que isso Vamos, Rogério Vamos no azul, hein Tô com uma esmeralda Calma aí Se pegar mais uma, a gente fecha as obsidians, hein Boa, boa Peguei, peguei Que eu acho que lá do outro lado tem Opa, o azul tá aqui Mata o azul, dá pra ver pra ele, velho É, velho Olha os azuis aqui Oxi, o que que é isso, hein? Tô escapando dos caras Boa, 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 boa Tô dando fuga Tô dando fuga Calma que eu tô chegando Tô dando fuga Calma Boa, cadê tu? Cadê tu? Tô aqui, tô aqui na base Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tá atrás de tu Nossa, nossa, e agora? Vira nele Vai, vai, vai Vira nele Come ele, come ele Isso, meu Boa, 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 time Isso Vai, vai, vai Volta, volta Poxa, no azul, vem Ele é fraco, ele é fraco Pode ver, você sozinho Nossa, eles tão tudo quarko, cara Sério? Nossa Upa a foge, vamos ter que upar a foge É, então A gente pega obsidia Pega a enderpeão É Deixa eu ver Mais três diamantes Eu tenho diamante, eu tenho diamante Ó, a gente já pode comprar agora o resto da... Nossa, eu tomei uma bomba na testa V.A. V.A. É o cara que só dá as kills O V.A. é só o cara que dá as kills Eu vou camperar a ponte deles com o arco, doido Aí vocês só vão luteando os diamantes É, boa, boa Nossa, V.A. você jogou muito, hein Vai, vai, vai Vamos aqui, vamos aqui os diamantes Solta, solta, solta aqui Solta aqui Dou a gold aí, mano Pra eu fazer arco Cadê o Gimas? Quem tem gold? Dropa aí Boa, agora a gente tem esmeralda Dropa a gold aí, peraí Nossa, agora eu também Peraí, deixa eu pegar a gold pra fazer arco Vai, velho Cadê o Gimas? Cadê o resto dos Gimas? Eu peguei aí, eu peguei o P-Forge Ah, você já upou aqui Eu vou preparar Prepara a ferro aí, mano Pra gente fazer Tem um 64 aqui no baú É, aqui Não tá dropando ainda, não Nossa, eu não ia pegar mais Precisa de mais um, a gente precisa de mais um pirate Azul pegou um enderpil na nossa base Azul? Onde? Tem um azul Ele errou, ele errou Ah Nossa É o melhor É o mió mesmo É o mió Eu coloco os diamantes, esmeralda essas coisas no baú do fim É isso que eu tô fazendo, peraí Isso, peraí Cuxaram Cadê os caras? Matei, 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 matei Calma aí, família, calma aí Vou camperar um monte do azul Porque eu Temos que ser o mió Ok, ó Vou dropar diamante aqui, ó Dropei diamante na ponte Solta, solta, solta Eu vou buscar mais diamante Eu vou ficar Eu vou ficar buscando diamante Rujar assim Eu sou o mió Oh, foi destruída Kira, boa Boa, Kira Mano Ele nem fala nada É, porque ele age Tem um azul aqui, vem sentido, vem Pô, só matar os caras agora Ele age no silêncio Oh, eu vou ficar aqui na base Pra ninguém aparecer aqui, véi Eu vou matar o vermelho aqui Que eu sou o melhor Calma aí Vou pôr a nossa amadura, então Eu sou o melhor Pôr a nossa amadura Nossa, já foi de base 1 Pôr a nossa amadura É só ganhar agora É só ganhar agora Ah, esse daqui agora tá fácil, né Vai, vai Eu vou aqui contra o outro vermelho Ué, o vermelho A cama do vermelho foi destruída, não, hein? Mano, fica de olho Que teve um azul que tomou poção Opa E aqui Quebre ele, quebre ele, quebre ele Ajuda Mano Ferrou Matei um azul Matei, 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 matei Matei um azul aqui na bala Mano Ferrou, ferrou Aqui não tem como entrar Foge Foge Nossa O cara tá com arco, com bomba Estrela em todo Tô indo, tô indo, tô indo Matei Não, voltei Atrás de você Eu tô com arco Tô com dois dimas Tá dois dimas no baú Mano Eu tô com oito dimas Me dá, me dá Solta aí, solta aí Cadê os dimas, cadê os dimas Vou dropar Cadê tu, cadê tu? Tô aqui na nossa base Tô na base Tô na base Na ponte Volta na ponte Poxa, quem tomou porção aqui? Ué Tem cara invisível aqui, precisa de ajuda Precisa de ajuda Cadê, cadê, cadê Aí, volta Aqui na ponte Ele tomou porção de visibilidade Ele vai voltar pra base Então, eu já matei uma Eles já tinham tomado uma vez E eu tinha matado ele É Caraca, mano Acho que tem cara aqui Não tem não, calma aí Eu vou Tá, eu tô com oito diamantes Cadê os diamantes Aqui, ó Aqui, tá comigo Drop, drop, drop Drop, cai Boa, boa, boa Vou upar a nossa forge Que aí a gente se equipa melhor Aí, ó Colocar Com duas bazookas aqui na mão Dois itachi, velho Nossa, com mais dois diamantes A gente faz a paradinha ali De diamante E cadê o V, mano? Cadê o melhor? No vermelho, velho Só flechando ele Caraca, o nosso forge já tá bom, hein Então Ué, alguém tá com o enderpeel aqui? Opa, aqui, aqui, aqui É Fecha ele, fecha ele Percebi Tomou um co Aqui é juvenil, né Ele é juvenil É isso, é isso, é isso É juvenil, é juvenil Calma aí Que o pai agora aqui vai armado, hein Tomei pra você, ó Matei o vermelho Matei todo o vermelho É isso aí, agora sim Ué Ué A gente Se eu for o melhor Eu não tenho como ser o melhor E essa partida aqui Foi a primeira, tá, rapaziada? Foi a primeira Nossa, quase A primeira da dia Foi a primeira do dia Imagina se a gente tivesse aquecido Imagina se tivesse Cara juvenil, né É porque a gente é um Bede no Free Fire Tem cara aqui O azul tá aqui Ele tá com o enderpeel lá na ilha, eu acho Na ilha? Não, ele tá indo por aqui, ó Ele tá aqui, tá aqui Toma Falta só a ilha Foi pra ilha, foi pra ilha Foi pra ilha Tacou? Foi, foi Caiu aqui Nossa Tomou o cão e caiu Aí, GG Tomou o cão e caiu É o melhor, bis É o melhor É o melhor É o melhor Rapaziada, se você gostou do vídeo Deixa o like O canal da rapaziada vai estar na descrição do vídeo E é isso aí Tamo junto, é nóis É nóis E é nóis